Olá, meu nome é Amanda Costa, sou estudante de doutoramento em Patrimônio Cultural e Museologia na Faculdade de Letras na Universidade de Coimbra. Eu participei da formação aqui no Instituto Jurídico e recomendo, obviamente, todos a participar. Olá, o meu nome é Marcília Pereira dos Alves. Eu participei no Recherche de Campo 2024 aqui em Coimbra, na Faculdade de Direito, e foi um gosto de participar como bolsaira de investigação da FCT e investigadora na Universidade de Domingo. Foi um gosto de participar, uma vez que o evento é, de facto, inovador, e neste Recherche de Campo tive a oportunidade de apresentar também um projeto de inovação social e de ciência para a comunicação e de desenvolver e adquirir várias competências no ciclo da investigação, pelo que estou satisfeita e recomendo vivamente aos alunos o Recherche de Campo. Sou Vivian Perfeita, sou aluna de doutoramento na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito. Tive a oportunidade de participar do Recherche de Campo 2024. Foi extremamente proveitoso, nós tivemos uma oportunidade de formação muito facilitada. Mendo a todos que tentem participar das exigências de edições dos próximos anos. Boa tarde, meu nome é Hugo Monteiro, sou estudante de doutoramento na Faculdade de Direito Universidade de Coimbra e participei do Recherche de Campo 2024, que foi um evento que durou uma semana, em que foram abordados por especialistas tanto o assunto como a área de investigação em termos de carreira, como também relacionado à metodologia e também questões relacionadas à gestão do tempo, gestão de saúde, e que foi um evento excelente. Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu sou estudante de doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Eu tive a oportunidade de participar do Recherche de Campo 2024 e foi uma formação muito gratificante, que ensinou não apenas competências de investigação, mas também trouxe um olhar para a saúde mental dos estudantes, o que é muito válido no atual momento. Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu sou estudante de doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.